Eu sou o JP e eu sou a Adri. Nós estamos no Prósperos nos preparando nesta segunda temporada do nosso canal no YouTube velejando por todo o Brasil. E hoje nós vamos explorar mais um destino aqui no litoral de São Paulo chamado Ilha Anchieta em Ubatuba. É uma ilha que é um parque de unidade de conservação aqui em São Paulo. Então vamos pegar o botinho para ir para a Praia do Engenho. Da Praia do Engenho nós vamos pegar uma trilha para subir no mirante e ver a paisagem belíssima que dá para ver de lá. Seguiremos então para fazer a trilha do Saco Grande onde chegaremos num mirante também fantástico do mar aberto e algumas ilhas. E agora vamos arrumar as nossas mochilas e partir para o bote, o xodó do Prósperos. E agora vamos lá. Então muitas pessoas têm nos perguntado nos nossos últimos episódios, eles viram o xodó, esse bote branco porque nós não estamos usando o Prósperinho, aquele bote que nós fizemos lá no Diário de Bote. Se você não viu, olha a playlist aqui, nós construímos ele em 28 dias. Mas a primeira resposta é... O Prósperinho cabia duas, três pessoas no máximo e quatro se todo mundo fosse magrinho. Como nós estamos trabalhando com charter, recebendo hóspedes e tudo mais, nós precisávamos de um bote que coubesse mais pessoas. Então esse bote aqui aguenta 500 quilos de carga. Então aproximadamente 5 a 6 pessoas. Então quando nós temos as três cabines cheias com seis pessoas, nós conseguimos levar todo mundo de uma vez só para a praia. Então esse é um dos motivos. Agora vamos para a praia. Chegamos aqui na Praia do Engenho. Não podemos deixar o nosso bote naquela região ali, pois é a entrada aqui do canal demarcado. Também não pode deixar dentro dessa entrada porque é o local de banhices. Então nós viemos e carregamos o bote até aqui uma sombra. É muito importante você deixar o seu bote na sombra ou na água. Ou metade dele na água e metade dele no sol. Então se ficar muito tempo no sol ele vai inchar muito o ar, vai esquentar e vai forçar todas as colas dele. E aí pode danificar o seu bote mais rápido do que deveria. Música Música Estamos agora na trilha aqui da Praia do Engenho, de onde nós chegamos, até o presídio que nós vamos mostrar para vocês. Essa trilha tem 500 metros apenas. É mil pra ir e voltar da Praia do Engenho. Então estamos aqui fazendo uma caminhadinha fácil. Acabamos de passar pelo mirante. E aqui a gente consegue sentir o cheiro dessa árvore super legal aqui atrás, que é o eucalipto. Dá pra sentir o cheiro na hora de que está passando por aqui. Muito gostoso. É uma trilha de cheiros, sons e muito fácil. E depois da caminhadinha chegamos aqui na casa do diretor do presídio, que é uma casa mais alta, assim, mais elevada, que é essa aqui. Estamos agora começando a trilha do Saco Grande. Essa trilha passa, ela dizem que é mais tranquila, ela tem 2.600 ida e volta, ela é mais retinha, não tem muita declividade. E a gente vai passar por onde começou a rebelião aqui na ilha, no presídio. É no quartel e numa área militar que eles renderam os primeiros guardas e começaram a grande rebelião da década de 50. Vamos lá? Pra começar a trilha, a gente precisa passar pelo administrativo, o prédio administrativo, em frente ao presídio, em frente ao pier, pra assinar um termo de responsabilidade pela trilha. Que nós vamos sozinhos e a gente se responsabiliza pelo que acontecer. Bora. Aqui nessa ilha tem muita cotia e capivara. E tem um monte de cocôzinho na trilha delas. Vamos ver se a gente consegue achar uma delas pra filmar e mostrar pra vocês. Olha aqui. Cocô! Estamos aqui no quartel militar para explorar mais esta ruína da ilha Anchieta. Será que vamos encontrar homens penados aqui? Foi aqui que tudo começou, hein, gente? Que medo. Olá? Bonitinho, era de taco, ó. Os quartos. Aqui era a bilheteria? Não sei. Era pra conversar. Aqui no quartel general temos até uma arquitetura bem diferenciada. Vejam aqui, ó. Essas coisas romanas, gregas. Tinha uma pintura aqui do lado também, ó. Como se fosse uma passagem. Bem coisa militar mesmo, assim. Também temos aqui um losango. Então temos losango em várias coisas. Deve ser pra ventilação, provavelmente. O pé direito é muito alto. E foi aqui que os 110 presos que se rebelaram, porque eles estavam indo pegar lenha, eles voltaram por esse caminho. E renderam, mataram, provavelmente, quem estava aqui. E se encheram de armas e munições pra descer lá pro presídio, libertar todos os detentos e fazer a limpa geral aí, prender todo o diretor, prender os policiais, os militares todos. O carrasco. O carrasco e tudo mais. Vamos lá. Aqui parece ser o refeitório, né, do... Do quartel. Do quartel. Aqui temos uma distensa e uma pia aqui. Então o pessoal deveria comer aqui. Então aqui eram os banheiros. Então eram vários banheiros. Temos aqui a caixa d'água ainda. Nossa, antigassa. Muito antiga. Desci aqui e venho pra essa privada aqui que tinha uma cerâmica envolta tudo concreto. E aqui temos as pias. Ainda temos as pias da época. Já estão bem detonadas. E isso daqui eu não sei dizer o que que é. Tomar banho. É. Algum... Um bidê. Lavar o pé. E aqui deveria ser chuveiros, ó. Temos as caixas d'água aqui em cima. Então temos um registro ali. Então aqui era o banheiro do quartel. E essa sala do telégrafo, agora entendemos o porquê daquele buraquinho aqui na parede. Tchurú. Infusível. E aqui um monumento em homenagem aos militares e civis que confrontaram os amotinados aqui com nosso eterno respeito em homenagem a eles. Aqui mais ruínas da vila militar. Tinha casinhas do outro lado e desse lado aqui também. Que estão só em ruínas agora. Música Trilha muito exuberante de Mata Atlântica. Bem ampla, bem gostosa de fazer. Já vimos vários passarinhos, borboletas. Às vezes a gente para um pouquinho na trilha, fica em silêncio e aí os bichinhos criam coragem para sair. Acabamos de chegar aqui no saco grande, no final da trilha e olha só que espetáculo da natureza. É um mar aberto batendo nas pedras, umas pedras gigantescas, um barulho estrondoso, sensacional. Valeu cada metro que percorremos aí na trilha para chegar nessa coisa maravilhosa. Música Amém. Vocês gostaram das imagens aí da trilha, do costão, do mar? Se você gostou é porque a gente está com o equipamento novo. Graças aos nossos apoiadores do Apoia-se. E você que ainda não nos acompanha, mas quem já acompanha sabe que a nossa outra câmera, que já tinha uns 5, 6 anos, a Nikon, foi para baixo do mar. Não conseguimos recuperar ela, então tivemos que comprar outra. Graças ao apoio dos nossos apoiadores. E também queria agradecer ao meu irmão, o Paladino do canal Paradoxo. Que nos deu de presente duas lentes maravilhosas. Foi com elas que nós fizemos todas essas imagens aí. E se você está curtindo esse episódio e quer descobrir como nos apoiar financeiramente para a gente comprar equipamentos melhores, porque você também sabe que o nosso drone voou para o além. E a gente está querendo, está dando uma olhada em comprar um novo. E aí, só que a gente não tem dinheiro agora. Então se você acha que você consegue nos apoiar a todos os meses com pelo menos 6 reais, vai lá apoia.se barra ipadive, que a gente vai ficar muito feliz de receber seu apoio financeiro para a gente melhorar as nossas produções. E também nós vamos retribuir esse apoio fazendo sorteios. Nós temos um próximo sorteio para as pessoas que contribuíram por pelo menos 3 meses. Nós vamos fazer um sorteio agora, nesse mês de julho ou agosto. Isso. E para quem já contribui há pelo menos 3 meses e continua contribuindo. Então continuem contribuindo, entre agora que daqui para o final do ano, você vai entrar no próximo lá de novembro ou dezembro que nós vamos fazer o sorteio. Então, apoia a gente e vem passar um final de semana conosco no Prósperos e fazer essas aventuras. Agora vamos seguir voltando a trilha para mostrar o presídio para vocês. Bora lá!